Bom pessoal, eu estou aqui fazendo um vídeo de boas-vindas para vocês sobre o Clube do Livro com uma ideia de incentivo à leitura e de comentários que a gente vai trocar através das postagens que a gente colocar aí no Clube do Livro. Em primeiro lugar, eu quero dar as boas-vindas a todos os que estão aí entrando e fazendo parte do link que foi publicado e cada um aí aceitou, eu quero dar boas-vindas a todos e dizer que eu estou muito feliz que as pessoas estão aí procurando esse tipo de alternativa para discutir sobre suas leituras. Então a primeira coisa que eu tenho que falar é uma coisa mais pessoal, quer dizer, a sede de trocar conhecimentos, trocar ideias, que é uma coisa que quando você começa uma vida de leitura, às vezes você se sente muito só. Então o professor Olavo de Carvalho tinha falado que a gente precisa estar unido e ao mesmo tempo trocar ideias sobre que livros você leu, o que você achou, para que você evite determinados caminhos que sejam inúteis. Então a gente tem aí um mapa de ignorância, que foi sugerido pelo professor Olavo de Carvalho e eu tinha feito já uma coisa muito parecida na minha graduação em Física. Quando eu estava terminando meu curso de Física, eu não sabia o que eu não sabia e tinha pouca certeza do que eu sabia. Então eu comecei a ver que o meu conhecimento era como um queijo suíço, todo esburacado. Então eu fiz um mapa da minha ignorância e procurei completar esse conhecimento através da leitura das complementares daquelas que eu não tinha tido no curso. Então algumas disciplinas do meu curso foram omitidas, porque houve várias reformulações do currículo e então eu fiquei achando que eu não dava para me formar com aquele conhecimento que eu tinha. Então eu queria ter segurança. Então eu montei um mapa da ignorância. E de lá para cá eu tenho feito a leitura na área da Física, que é a área que eu trabalho como professor. Mas aí o que aconteceu? Vejam só o que é interessante. Você faz um mapa de leitura para a sua vida, incluindo, por exemplo, a sua profissão, como foi o meu caso. Aí eu tive a grande tristeza e ao mesmo tempo a grande alegria de descobrir que todo o meu conhecimento em Física estava incompleto. Então eu precisei fazer um novo mapa, mapa para a Filosofia, que é o que eu estou fazendo agora depois que eu conheci o Olavo de Carvalho. Ou seja, eu encostei toda a minha estante de Física. Agora como eu estou mudando o esquema, estou indo para a Filosofia, eu já montei meu mapa de ignorância. E a outra coisa que eu sugiro é que você se situe na sua área de interesse. A minha área de interesse é particularmente ciência e teologia. Então, se houver uma invasão islâmica, eu quero saber me defender nessas duas áreas. E para combater também as ideologias que estão aí, eu quero estar, vamos dizer assim, especializado nessas duas áreas. Eu não tenho formação de sociologia, nem de psicologia, nem de política. Embora eu goste, leio, estou acompanhando tudo que o Olavo escreve e tudo que as pessoas divulgam aí, eu estou sempre acompanhando, mas não é a minha praia. Eu não me sinto tão à vontade, né? Eu me sinto mais à vontade na área de ciência e na área de teologia, que é onde eu mais me dediquei a vida inteira. Então, eu vou falar agora sobre os objetivos do Clube do Livro. O nosso objetivo é juntar pessoas para discutir determinados assuntos. É claro que o Clube do Livro, se você pensar em todas as áreas de leitura, daqui a pouco nós vamos ter que dividir Clube do Livro Tecnologia, Clube do Livro Filosofia, Clube do Livro Sociologia. Mas ainda não está nesse ponto. Então, vamos começar fazendo essas discussões, né? Que podem ser por áudio, eu prefiro falar por áudio, né? Estou lendo um livro aqui, faça um comentário, como muitas vezes eu mando por WhatsApp para os meus amigos. Cara, estou lendo isso, achei tal coisa em tal parágrafo, achei fenomenal, é isso aqui, é aquilo, é o outro. Então, faça aquele comentário rapidinho e se alguém está me acompanhando ou querendo, tendo interesse naquele livro, depois eu marco uma conversa com a pessoa, né? Então, a ideia é essa, não precisa ser tecnicista, ninguém aqui está querendo formar críticos literários, né? Pelo menos não é esse o intento do grupo. Se alguém quiser ser crítico literário, tomar essa linha intelectual, tudo bem, essa é a escolha dele. Mas a ideia é a gente trocar informações e mapear os nossos caminhos de leitura, tá certo? A outra coisa que eu queria dizer é como eu leio um livro, né? Então, eu faço o seguinte, eu compro um livro, para mim um livro é, vamos dizer assim, é um objeto em que eu faço marcações, eu não tenho assim nenhum culto ao livro, certo? Eu acho que o livro é algo que você tem que interagir com ele, então eu rabisco o livro, certo? Eu escrevo nas páginas, eu faço comentários paralelos, tudo que eu tenho lido até hoje tem sido assim. Então, eu já escrevo no próprio livro, tá? Porque depois, quando eu quiser foliar, né? Eu vou lá e encontro aquilo, o que eu pensei a respeito no momento que eu li lá. Então, só um exemplo aqui, tem uma página aqui, até que eu marquei muito mais coisas, né? Rabisco mesmo para valer, certo? Rabisco para valer o livro, tá? Então, essa é a maneira como eu leio, né? E às vezes, eu procuro fazer uma única leitura profunda mesmo, assim, de ir parágrafo por parágrafo, pensando no que está escrito. Depois que eu passo tudo isso, aí, aqueles pontos mais importantes, eu dou uma revisada, né? E se eu tenho que falar sobre ele, mais uma vez, uma leitura e as conexões. O mais importante que eu acho é conexões com o que você já tem de ideias, né? E com outros livros, né? Então, esse é o meu estilo de leitura. Cada um tem o seu, né? Tem gente que gosta que o livro fique impecável, não gosta nem que dobra um pouco a capa. Agora, outra coisa, assim, que eu queria falar, né? É que todo mundo fique à vontade, né? Não se prenda a um estilo meu ou um estilo aí sugerido, né? Se você acha que é escrevendo um texto rapidinho, alguns parágrafos. Olha, eu achei isso do livro, eu encontrei isso em tal página. Isso que eu encontrei se relaciona com uma outra coisa que eu li em outro livro, aí faz a relação. O mais importante não é você criar uma ideia técnica do livro, porque isso já tem na internet, né? Você procura críticas de determinados livros que foram feitos de forma muito técnica. A ideia é você ligar os pontos de interesse que você encontrou no livro, né? Pra você conectar esses pontos de interesse com outros livros e comentar sobre os assuntos do seu interesse, aqueles assuntos que despertam você, que tocam você. Então, só pra vocês saberem, eu vou fazer agora, em seguida, um vídeo sobre os livros do Wolfgang Smith, certo? Que é um comentário, né, pessoal de cada um, né? Não são verdades absolutas, não são coisas, assim, inquestionáveis, né? As ideias que eu encontrei no livro, mas são observações minhas que podem ter um valor, né? Especial pra alguma pessoa que também vai ler o livro ou já leu, né? E pode se despertar pra isso. Então, no próximo vídeo eu vou fazer sobre o Ciência e Mito, um comentário geral daquilo que mais me chamou a atenção. Obrigado aí, um abraço a todos.